Música Olá, nós somos a Nossa, uma banda de heavy metal de Belo Horizonte. Eu sou a Niena, vocalista, Leandro, baterista, Marco, baixista, Pedro, guitarrista. Nós estamos fazendo esse vídeo para pedir a ajuda de vocês para a gente realizar um sonho. A gente está acabando de produzir nosso CD e a gente precisa de prensar o CD. Esse é o nosso primeiro CD, sendo produzido pelo músico Renato Kojima, que é da banda Rosa Igna, de BH. Ele já produziu alguns outros trabalhos, como da Helltown, da Sacrificer e da própria banda dele. E o CD já está na fase final de mixagem e está ficando bem bacana. Algumas faixas já estão disponíveis, porque a gente gravou um EP ano passado com ele e as três faixas desse EP vão entrar no CD também. Como o CD já está na fase final de mixagem, a gente vai poder liberar pelo menos um trechinho de cada música a cada semana, enquanto o projeto estiver rolando. Vocês vão poder acompanhar e decidir se vocês querem ter esse CD ou não. Muitas pessoas perguntaram para a gente por que a gente vai fazer um CD físico. E uma das coisas foi o que a Niena já falou. Um dos principais motivos é que é um sonho nosso ter esse CD físico para mostrar para a família, para os amigos, para os filhos, para os netos, etc. A gente vai ter orgulho de ter um CD bacana, bem gravado, bem produzido e tal. O outro motivo é mais por conta do mercado, que ainda não se adequou completamente, a distribuição digital. A gente precisa dessas cópias físicas do CD para mandar para a maioria das revistas. E mesmo alguns sites, eles só aceitam fazer resenha do seu trabalho, uma revista do seu trabalho se você manda um CD físico. Então, ele ainda é extremamente necessário para uma banda que quer se firmar como importante no cenário. Bom, a primeira recompensa é o CD. Porque a gente quer que a maioria das pessoas tenha acesso ao CD. E começa a partir de R$10,00. O CD custa R$10,00. Então, todo mundo vai ter acesso ao CD de qualquer forma. As outras recompensas também incluem o CD, mas tem mais coisas. Sim, entre as recompensas, há um jantar feito por mim, acompanhado de voz de violão, por Niena e Pedro. Podem confiar, comida é muito boa, aprovada pelos produtos companheiros de banco. Uma das recompensas é para você que gosta das nossas músicas, tem vontade de tocar, ou então tirar algumas dúvidas sobre algum meu estilo, alguma técnica que eu uso. Então, você vai poder ter aulas de violão, guitarra, e poder bater papo sobre esse mundo vasto que é a música. Contamos com o seu apoio para rezar o nosso sonho. E agora uma palhinha de uma música. E agora uma palhinha de uma música.